Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda aqui no nosso canal Maternidade e Sonhos de Deus. Estamos nesse mês de maio contemplando a obra de Santo Afonso de Vigório e estudando e entendendo um pouco sobre o amor de Nossa Senhora por cada um de nós, por seus filhos, e clamando sobretudo a ela a graça da maternidade. Eu sei que existem muitas mamães por aí que ainda não receberam esse dom, essa graça da parte de Deus, e por isso nós vamos clamar juntas, vamos pedir juntas a Deus que nos conceda, que conceda a essas mulheres a graça. Eu já sou mamãe, já tenho dois filhinhos, mas também passei por muita dificuldade antes de me casar, por um sofrimento espiritual, por, infelizmente, chegar no momento em que eu precisei fazer tratamento, porque talvez eu poderia não receber a graça da maternidade, né? E eu sei quão dolorosa é para essas mulheres, para essas mães, viver essa luta interior. Por isso eu me uno a vocês, para que nós possamos rezar juntos, porque eu sei que para Deus nada é impossível. E assim como Deus me concedeu o milagre de ser mamãe por duas vezes, Ele também pode conceder esse milagre a vocês. Hoje nós vamos aprender juntos, né? Mais um pouquinho aqui, segundo o livro de Santo Afonso de Vigório. Nós vamos falar um pouquinho sobre a nossa esperança. Nossa Senhora é a nossa segunda esperança depois de Deus. Diz assim, É, portanto, com muita razão que chamamos a Virgem esperança nossa, porque, como diz São Roberto Berlarmino, cardeal, esperamos por sua intercessão obter o que não alcançaríamos só com nossas orações. Invocamos-las, observa Soares, para que a dignidade da intercessora supra a nossa falta de méritos, de modo que continua ele invocar a Virgem com tal esperança. Não é desconfiar da misericórdia de Deus, senão temer pela própria indignidade. Motivo tem, pois, a Igreja em aplicar a Maria as palavras do Eclesiástico, Eclesiástico 24, versículo 24, que diz Salve a segunda, assegura a salvação dos cristãos. Auxílio dos pecadores, defesa dos fiéis, salvação do mundo. Aqui pundera São Boaventura, que depois de Deus, outra esperança não temos, senão Maria, e por isso a invoca como única esperança nossa, depois de Deus. Então, Nossa Senhora é essa mãe da esperança, né? E depois de Deus, ela é a nossa segunda esperança. Então, recorremos a ela com fé, com gratidão, com confiança, porque ela é a nossa mãe, a nossa auxiliadora. Está sempre atenta ao que pede os filhos. Ela sempre nos escuta, sempre nos acolhe. Então, vamos rezar, clamando o Espírito Santo, para que Ele venha sobre nós nessa hora. Para que possamos rezar juntos, meditar juntos, pedir juntos, pela graça da maternidade e pelo dom da sabedoria. Por todas as mulheres que já são mamães, mas que desejam ardentemente viver essa sabedoria para educar os seus filhos. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, Vossa Amadíssima Esposa. Hoje nós vamos rezar com o Salmo 3, confiança na adversidade. Então, prepare o seu coração, prepare a sua palavra, prepare a sua alma para que você possa fazer nesta hora o seu encontro pessoal com Deus. Salmo 3 Confiança na adversidade Senhor, como são numerosos os meus perseguidores, é uma turba que se dirige contra mim, uma multidão inteira grita a meu respeito, não, não há mais salvação para aquele em seu Deus. Mas vós sois Senhor, para mim um escudo, vós sois minha glória, vós me levantais a cabeça. Apenas elevei a voz para o Senhor, Ele me responde de sua montanha santa. Eu que me tinha deitado e adormecido, levanto-me porque o Senhor me sustenta. Nada temo diante desta multidão de povo, que de todos os lados se dirige contra mim. Levantai-vos, Senhor, salvai-me, ó meu Deus. Fereis no rosto todos os que me perseguem. Quebrais os dentes dos pecadores. Sim, Senhor, a salvação vem de vós. Desça a vossa bênção sobre o vosso povo. Sim, Senhor, é isso que nós clamamos nesses dias de hoje. Que desça a vossa bênção sobre o seu povo. Que desça a vossa bênção sobre aqueles que vos buscam. Que desça, Senhor, a vossa bênção sobre todas essas mulheres que têm o chamado a viver a maternidade. Que sentem em seu coração essa necessidade, esse chamado para a sua vida, para a sua alma. Por isso eu vos peço, Senhor, eu vos suplico que a Tua mão poderosa esteja estendida nesta hora sobre o coração de cada mulher que hoje nos acompanha. Que a Tua mão poderosa e bendita, Senhor, esteja sobre o ventre de cada mulher que deseja a graça da maternidade. Senhor, para Ti nada é impossível. Cura, Senhor, restaura onde precisa ser restaurado. Dá-lhe, Senhor, a essas mulheres uma saúde mental, um equilíbrio interior para que elas possam buscá-los com esperança, com sabedoria, com perseverança, sem desanimar, sem esmorecer, Senhor. Intervenha em auxílio de tantas mães que hoje buscam em vós sabedoria para educar os seus filhos. Sim, Senhor, é a vós que essas mulheres buscam. Intervenha em favor a cada uma delas, Senhor. Age com o poder, age com o Espírito Santo, com a força do Espírito Santo sobre a vida dessas mulheres. Eu convido você a fechar os seus olhos e fazer agora o seu momento de oração. O seu breve momento de intimidade com o Senhor, porque Ele te escuta. Ele te ouve e deseja ardentemente escutar a Tua voz. Então fale com o Senhor, Senhor, venha em meu auxílio, venha em meu socorro, Senhor. Eis-me aqui, eis-me aqui com tudo o que eu tenho, com tudo o que eu sou, Senhor. Eu me dobro a vós, Senhor. Eis aqui, eu me coloco à Vossa disposição, debaixo dos Vossos pés e vos suplico, Jesus. Deus, intervenha em meu favor, intervenha em meu socorro, venha em auxílio desta pobre mulher que hoje vos clama, que deseja a graça da maternidade, que deseja ardentemente o dom de ser mãe. Peça ao Senhor, peça a Nossa Senhora, Mãe da Divina Esperança, que ela seja a sua porta de entrada para a graça. No vídeo anterior, nós dizemos que Nossa Senhora é a portadora de todas as graças e que nenhuma graça que chega até nós, chega sem passar pelas mãos da Virgem Maria. Então peça a ela, olha, Mãe, Mãe, socorre-me, pede a Jesus que Ele me conceda a graça da maternidade, que se não for por agora, que Ele me conceda a graça da esperança, da perseverança, da confiança absoluta no milagre que Deus vai realizar em minha vida. E nessa hora, meu irmão, minha irmã, convido você a colocar. Eu digo meu irmão porque eu sei que tem muitos maridos, muitos pais que também nos acompanham. Então eu convido você, se você é pai, a recordar agora no seu coração a face da sua esposa e pedir para que Jesus possa tocar no ventre dela. E se você é mulher e está nos acompanhando, coloque a tua mão no teu ventre agora e vamos consagrar o seu útero, os seus ovários, todo o seu sistema reprodutor ao coração sagrado de Jesus, através das mãos da Virgem Maria. Rezemos juntos esta Ave Maria com muita fé, com muita esperança. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Tenha fé, meu irmão e minha irmã. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, não se esqueça de se inscrever por aqui, porque por aqui nós rezamos todos os dias, clamando a Deus a graça da maternidade para você e sua família. Muito obrigada pela presença, por ficar conosco até o finalzinho deste nosso pequeno momento de oração. Fique com Deus, fique na paz.